E aí galerinha, aqui é Giovanni falando, estou trazendo o Fortnite, dominação da discoteca, o novo modo, esse modo de dominação na discoteca, é onde vai ter cinco ou seis pistas de dança em uma parte do campo, nesse cinco ou seis pistas, vai ter dois times, de 30, 30 e poucos jogadores, cada um dos times, e nós que chegamos, o objetivo, chegar na pista, dançar, eliminar todo mundo que vai vindo ali, ficar na pista, para atrapalhar o outro time, eliminar o time adversário, e dançar, e vai subir uma, o globo de espelho, de discoteca, vai subir, quando subir, até na ponta do, onde fica, ao teto, ali, da discoteca, faz pontuação, vai ser uma base, sentido do time, e faz pontuação, e quem fizer, dominar a maioria da discoteca, dançar, eliminar todo mundo que vem, pontuar do outro time, eliminando, o time primeiro, que fizer 100 pontos, vence, então resumindo, que dançar, e depois que dançar, que invadir outra base do inimigo, eliminar eles, e dançar também, para pontuar para o time, o time, vamos nessa, deixa rolar, já está rolando, oh yes, corpo sexual, olha o meu pulo, tá caindo desse jeito, doeu, olha a sincronia, olha aqui, olha aqui, olha aqui, eu vou tirar até uma fotinha, tá ligado, vou deixar o replay, e vou tirar uma fotinha, é, tira, assim, deixa paradão, assim, ai, agora para jogar, poxa, estamos perdendo já, mano, os caras, já pegaram uma, é bem isso, ai, só para te dizer, é, ai, que termina de, onde, poxa, mano, É o jogador, tá escudindo, mano, hã? ta escudindo todos os bagunhos, nao, paraWorkar, já tem tutti aqui, to só, de boas, . Já tem tudo aqui, eu to só, de boas, conseguindo, outras armas. é o preço de doze, , vamos ver, nao, essa pista pega nao, sim sim, cheguei, cheguei, THE LEDDED SCHUTEMS tem, 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 OK, Vem pra cá, vem pra cá, vem, 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 vai sobre esses cajinhos aqui, pega M4, pega M4, vai, 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 M4, que eu sou, ah, moleque. Aí. Olha aqui, só pra te dizer como eu não tô mentindo, olha, que eu peguei. Ah, tu quer o, pera, vou te dar uma baluca. Não, não, já tem, já tem. Já tem? Tem um máximo já. Aqui. É que tem um máximo? Eu acho que essa bazooka aqui não é, tipo... É. Não, eu já vi isso, outra partida desse aqui, ontem, eu acho. Que eu já vi isso. Queima é tudo. Uai, senhor, eu preciso de uma doze. Quem não precisa de uma doze? Ah, uma doze? Eu acho que tem uma aqui, eu acho. É doze. Tem aqui, ó. Ali, ó. Ali, ó, ali, ó. Mas bem. Vamos ver o que tem mais aqui. Nossa, essas munição aí, tipo, só dá de pegar munição de doze e M4. Sim. Porque a munição de coisa não tem mais. Aí, isso é o que ele diz que era fácil, Paulo. Quero ver ele morrer, porque aqui não é fácil, não, rapaz. Vai, vai, vai. Quer ver aqui? Ai, carai. Mas que eu queria que ele é uma M, então... Tu tem bala de doze? Pode. Tenho. Quer mais? Não, não. Tu tem quantos? Eu tenho vinte e cinco. Pera, deixa eu ver aqui que eu tô pegando. É. Aqui, ó. Vou tirar. Eu tenho... Eu não tô entendendo nada. Eu tenho doze. Doze. Quê? Doze. Eu tenho doze de vinte e cinco. Dá doze? Sim. Sim. Então vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem tu, aqui ó. Vou largar. Eu vou te dar. Não, pega. Pega, pega. Eu vou te dar. Pega. Pega. Não, vai pegar doze. Mas tu tem quantas? Eu tenho trinta e sete. Vamos, vamos. Ali ó, tem Maia. Deixa eu pegar só o... O... Pega, pega. Não, não. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Tu não gosta de doze? Tu não tá jogando com a doze? Tu tá fazendo o que com a doze? Eu não tô com a doze. Eu não... Não preciso de doze. Ah, por isso você tá me dando doze, pô. É. Pô, aqui ó. Sucão, mano. Sucão, tio. Sucão. Aquele pique. Pique. Aquele pique. Aquele pique. Aquele pique não muda nada. Pega, quem é esse bicho? Aquele pique não muda nada. Pega, quem é esse bicho? Aquele pique não muda nada. Olha, mais sucrinhos. Mais sucrinhos. Ah. Tem uma máquina aqui. Quer ver aqui? Ih. Ih, vai fechar. Ah, bora. Ainda tinha até já fé. Pera, que é? Bora, 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 bora. Ó, tem um portátil aqui ó. Um, não é um portátil. É. É o... Aqui é a base. Portátil. Eu joguei aí. Bora, 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 bora. Não sei. É verdade, é verdade. Corre, corre. Olha aí. Tá doze a vinte e nove. Doze a vinte e nove, mano. Caraca. Qual a direção é, pô? Mas o engraçado é que não tá mostrando as discotecas pra nós. Não, é demora? Mas eles tão a doze a vinte e nove. A gente tá a doze a vinte e nove, mano. Mas não mostra a discoteca. Será que é só quando entrar? Eu achei. Não. Acho que não, pô. É só ver a base. Ver as bases dos caras. E aí eu já montei uma base onde é. Eu acho que é tipo. Matar, tá ligado? Comecei a matar e depois. Eu acho que deve ser se matar no começo e depois que matou. Eu acho que deve ser se matar no começo e depois que matou. Eu vou dançar nesse aqui do nosso lado. Meu, ninguém foi pra outra base. Porque eu vou naquela outra direção, ó. Tu vai ali? Eu vou nessa aqui, ó. Tu tá encima de mim, mano? Não. Eu tô... Eu não sei qual é a bale. Eu vou pro outro. Eu vou tentar matar outros do outro a bale, né? Os caras tão... Bala. Não. Os caras tão nessa... Mas vai ficar alguém na bale, cuidando. Porque se o outro invadir a base, já era. Se eu invadir a pista de dança, já foi. Será que eu não quero morrer tão cedo? Por favor! Cadê o negócio? Não tô vendo os cogumelos, né? Tô vendo um tiro, mas tô vendo os cogumelos. Quer ver aqui? Eu tenho que ir atacar, mano. Tem um 40, não dá? Tem que atacar, atacar. É. Tem que ir atacar. Sim. Eu tô pegando a base. Treze do nosso já tá bom. Então... Melhor ir atacar. Tem um dançando lá, então, de gol. Mas será que o outro time mesmo vai atacar, é? Então não é sentido... Só atacar, atacar, é. Os caras vão... Module 1 Me mataram e... Me mataram... Mojk... Me mataram... 47 a 47 mano, tô dividido esse negócio hein. Ah, cadê a gente que eu morro, eu perco bala. É, isso mesmo. Sabia disso não, véi. Não sabia. Não, sabia não. Mas é assim mesmo. Tranca aí. Pra cá. Vamos ver se bater. Cadê? Acho que eu não mato. Pra cá. Caraca, eu vou lá. Morri mano. Morreu? O cara tava de risco de gatos. Tá, 69. Ainda bem que eu não gravei né, senão eu ia levar... Uma coisinha né. Assim que eu ia gostar né. Ainda bem que eu fiz. Eu vou lá eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá, então... eu falei meio amargílico matei matei três já mas tô morrendo mais do que matando mano é muito ruim ficar sem a bala de fpg velho assim como tá sendo tchê oxe eu falo é ruim hein é tu é louco bichão para ele ser lá no chão agora eu vou matar com arma porque eu esqueci nada esqueci em bala eu acho que chega lá na casa eu vou falar de mim eu tô morrendo 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 ah vou sair ruchando se vire essa bagaça eu tô morrendo ta morrendo eu tô morrendo ai eu tô morrendo um pedaço que eu levei tomar no seu tabo Opa Opa Matei Ah Mas vai querer que vocês não vão ter coragem de matar você Pô, eu morri pro cara do meu lado Mas eu matei 5 hein, as vezes você conseguiu matar em uma partida não já vai ganhar se 82 assim que me passa sem tá mano tipo não se tem ninguém ganhando porra eu vou começar a dançar para aí conseguiu começar a dançar começar a me dançar e é oi 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 Ui, matei outro Vamos ganhar Ganhei Ganhamos moleque É assim que ganha Uou, yes Ah, moleque E se gostou Não tá inscrito no canal, se inscreve ali Deixa seu like Pra avaliar o serviço aqui no canal Muito obrigado por tudo Tudo de melhor sempre Compartir com todos os seus amigos O canal aqui Pra ajudar na divulgação Deixa o sininho ativado Pra sempre for avisado Novos vídeos aqui no canal Aqui é Giovanni falando Nós se encontramos nesse mesmo canal Nesse mesmo horário E até a próxima Fuuuui Um Direto da Coreia Modo Feliz Oh, yes Aí sim Coloca o Feliz Tá com todo o poder Do Charme Oh, yes Atrair Atenções Do povo Do povo ao redor Direto da Coreia O pessoal Maravilhoso Asiáticos Bem nessa Coreia Bombando aqui no Fortnite Um Yes Aí sim Quem pode Pode No Youtube Um